Olá, somos as alunas Bianchi e Jaqueline da Turma 3. Na disciplina Geografia, iremos apresentar sobre o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é a capacidade de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras. O conceito de desenvolvimento sustentável foi introduzido no discurso global do estudo da ONU de 1987, denominado Nosso Futuro Comum. Ele propõe preservar o meio ambiente para gerações que estão por vir, evitando o esgotamento dos recursos naturais, diminuição da fome e da pobreza, que são causa e consequência do desequilíbrio ambiental, junto aos padrões dos consumos atuais. Sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade propõe que qualquer crescimento econômico aconteça não decredando o meio ambiente, mas preservando-o e incentivando sua conservação. Atualmente, aplicar sustentabilidade em larga escala pode ser utópico, pois seria necessário frear o crescimento econômico em várias frentes. Desenvolvimento sustentável no Brasil. Na Constituição Federal de 1988, o artigo 225 da Constituição prega que todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso do povo e é essencial a assadir a qualidade de vida. A legislação brasileira é uma das mais avançadas no campo ambiental, mas ainda estamos longe de conseguir ser uma boa sociedade sustentável. Exemplos. Exploração consciente de recursos naturais, preservação de bens naturais aliados à dignidade social, diminuição do ritmo de consumo, programas socialistas de conscientização da população. Entretanto, é fundamental que aconteçam atitudes individuais, localizadas no âmbito governamental e na sociedade. Entretanto, é fundamental que aconteçam atitudes individuais no âmbito governamental e no âmbito governamental e no âmbito governamental e no âmbito governamental. O objetivo do desenvolvimento sustentável são 18 itens e alguns deles são erradicação da pobreza, fome e zera e agricultura sustentável, saúde e bem-estar social, educação de qualidade e igualdade de gênero, saneamento e água limpa, energia limpa e acessível a todos. Conclusão. Caso não haja desenvolvimento sustentável, haverá desastres ambientais de proporções planetárias em um futuro próximo. Esta é uma prática que deve ser aplicada globalmente os efeitos nocivos da degradação do meio ambiente são sentidos por todos. Ainda que deve ser aplicada globalmente os efeitos no âmbito governamental e no âmbito governamental e no âmbito governamental. Ainda que deve ser aplicada globalmenteástica deureres em um futuro próximo a partir do meio ambiente, que deve ser aplicada globalmente as pontas alternativas da degradação do meio ambiente. Se inscreva no canal